Salve, filhote! Beleza? Eu sou o André Souza, vou apresentar hoje mais um Training Trips. Vamos lá, postura, mão na guarda, executa o movimento, circular, bati, voltou a postura, novamente, um, voltou, mais uma vez, aqui, lembrando, o movimento do braço tem que estar sempre esse ângulo, protegendo o seu queixo, botinho, de outro modo, bati, voltei, executar um pouquinho mais rápido agora. Beleza? E aí, gostou da dica? Em breve postarei mais dicas de artes marciais. Tamo junto! Ah, e não esqueça de marcar a hashtag Aprendi com o André.